A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. Eu não costumo usar óculos, mas percebi que em palco, pelos vistos, tenho que usar óculos. Então, queria começar por agradecer à equipa do TEDx, especialmente à Ana e ao Frederico por me convidarem, por arriscarem, e por eu também arriscar a estar aqui. Eu vou... Não costumo também, mas vou ler. Isso do facto de estar aqui já é ir pelo sonho, é acreditar. E, portanto, também queria agradecer a todos os presentes por estarem aqui. Queria agradecer aos amigos e aos companheiros de viagem que também estão aqui presentes. Aos meus alunos, aos colegas e amigos do colégio onde eu dou aulas. Aos meus pais e irmãos. À família. Como professora, não queria deixar passar esta questão da família. Isto é, que são os meus pais. Eu cresci numa família tradicional. Afinal, não preciso. Eu cresci numa família tradicional de alguém que nasceu nos anos 60. Há coisas que já foram faladas aqui e que me apercebi que coincidem com alguns aspectos que eu também tinha pensado aqui partilhar. E, portanto, para quem nasceu nos anos 60, as minhas primeiras imagens também foram na ida do homem à lua, os pequenos vagabundos, a pipi, o espaço de 1999. Estava muito curiosa em querer chegar a 1999 para ver como é que era mesmo. Portanto, todo esse imaginário, todo esse mundo foi crescendo dentro de mim na prática. Eu era uma miúda rebelde e percebi que tendo um... Sinto que a ideia é esta. Sinto que eu vim para extrapolar tudo isso perante uma família que era mais rigorosa comigo. Eu vim mesmo para quebrar barreiras. Vim... Então, para isso, quem é que eu tenho que falar? No fundo, tenho que agradecer aos meus pais pelo facto de serem um e outro muito diferentes. O meu pai que, por amor, nunca entendam muito bem o meu sentido de liberdade. E isso foi sempre um desafio, porque eu acho importantíssimo, porque me ajudou a criar barreiras. Isto é, ele não... Porque ele queria que eu respeitasse, estava sempre autoridade em causa. Eu era uma ameaça pela minha rebeldia. E, portanto, eu nunca me deixei domesticar. Daí que fazia um bocadinho... Quem sabe dos pequenos vagabundos sabe que é fazer na prática aquilo que era muitas vezes em filmes. A mãe representa o sonho, porque era a doçura, era a poesia. Tinha interesses culturais e políticos. Estamos a falar na altura do 25 de Abril. Onde, no pós 25 de Abril, eu também andava com os meus pais em movimentos políticos. Interessava-me também por política. A minha mãe era uma mulher de muita fé. E, portanto, o que é que fez em mim? Aceitava-me tal como eu era. Dava-me espaço. Respeitava a minha individualidade. E olhava para mim. Isto é, bastava olhar e lia-me. Curioso ter um pai e uma mãe assim muito diferentes. Ajudou-me a ser aquilo que eu sou hoje. E ajudou-me também a entender as pessoas com quem eu fui contactando. Especialmente os meus alunos. Hoje sou professora há quase 20 anos num dos três colégios da Companhia de Jesus, em Portugal, em Santo Tirso. É um colégio que tem à volta de 80 anos. É um colégio enorme. Onde eu me sinto... Onde aquilo que eu sou e aquilo que eu partilho... Eu sinto-me bem neste colégio, precisamente porque tem a ver com aquilo que eu também sou. Pela sintonia da sensibilidade. Pela preocupação e pelo respeito de cada um. Isto é, olharmos para os alunos e não vermos só a preocupação com as notas. Mas também uma preocupação com outros aspectos com... E porquê que eu escolhi esta imagem? Porque é aqui o ponto de partida para aquilo que os jesuítas foram no mundo. E é curioso por... Entretanto, em 2010, eu conheci um escritor viajante e investigador, que é o Joaquim Magalhães de Castro. Que provavelmente alguns conhecem dos programas que ele foi fazendo na televisão e por alguns livros que ele escreveu. Interessei-me, especialmente porque ele veio contar a história dos primeiros jesuítas que estiveram no Oriente. Há 500 anos, tal como Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus. Depois Francisco Xavier, que foi o primeiro a ir para o Oriente, para a Índia. Eu não sabia, é curioso, que quando vi o programa e quando falei com este escritor, eu não fazia ideia que os jesuítas, os portugueses jesuítas, foram os primeiros a estar nesta zona da Índia, Tibete e Nepal. Portanto, toda a zona dos Himalaias. No século XVII, portanto, início do século XVII, há três portugueses que estiveram, precisamente, em zonas, mais propriamente, no norte da Índia, em cinco lugares onde eu, em 2005, tinha estado. Mas eu não sabia que eles tinham passado por lá. E fiquei impressionada por ter estado nos mesmos sítios, ter sentido mais ou menos o mesmo que eles sentiram séculos antes. Então, o que é que isto, no fundo, mexeu em mim? O facto de ter estado, por exemplo, em Manali, Lê, Corzoc, num lago, a quatro mil metros de altitude. Aquilo que eles foram sentindo, as pessoas com quem eles foram partilhando, eu tinha vivido mais ou menos isso. E fiquei bastante, assim, impressionada. E, de vez em quando, conto isto aos meus alunos. E porquê? Porque esta ideia do acordar o olhar. A possibilidade de ver poesia, magia e sonho em qualquer lugar, em qualquer pessoa, depende sempre do nosso olhar. No fundo, o que é que eu sinto que venho fazer? Qual é a minha missão? Qual é o meu legado? Qual é como professora? É, no fundo, descristalizar o nosso olhar perante a rotina, que é aquilo que mais, no fundo, às vezes me perturba. É fazer sempre o mesmo. Eu não consigo fazer sempre o mesmo. A repetição a mim incomoda-me. mexo comigo. E percebo que, hoje em dia, é muito fácil ficar com o olhar embaciado, rotineiro. E perdermos este brilho deste primeiro encontro, do primeiro olhar. E, então, eu preciso de alimentar este olhar. Só que, tal como alguém aqui também dizia, este alimentar o olhar não é imediato. Isto vai-se conquistando. Por isso é que eu preciso destas referências da minha infância, até hoje, daquilo que eu fui vivendo. Por isso é que os adultos têm que manter o olhar de criança. Os sonhos. É o colírio, a gota para os olhos, para se ver bem, que retira a poeira. É uma espécie de um soro fisiológico. Duas histórias. Eu fui, em 2007, estive na... Tinha dito aos meus alunos que ia estar num deserto. E eles disseram-me para levar areia. Ok. Eu trouxe uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de plástico, cheia de areia, do deserto. E depois pensei como é que eu ia fazer isto, como é que eu ia entregar a uma turma de 30 alunos. Eu tenho sempre muitos, mas foi só com uma turma de pequeninos que eu falei. Então, o que é que aconteceu? Que eu esqueço-me disto. Esta é uma... Só para voltar aqui. Esta é uma das formas que eu uso em relação a este mudar o olhar, que é usar aquilo que nós temos. Esta é uma árvore grande, é chamada árvore do amor. E muitas vezes faço este tipo de atividades para pôr-los em contacto com a própria natureza, com eles próprios. Porque eu sinto que cada vez mais é isto que... É preciso retirá-los da sala de aula para eles terem contacto com a própria natureza. Então, o que é que eu fiz? Fui a uma loja dos chineses e comprei estas coisinhas são de palitos dos dentes. Retirei e juntei tudo e dei às minhas cunhadas para as festas de anos dos meus sofrinhos, que não precisava de tantos. E pus um bocadinho de areia do deserto em cada um, coloquei uma etiqueta e ofereci a cada aluno. São daquelas coisas que nós depois, passado muito tempo, não nos lembramos sempre. Mas eis que este ano, um dos meus alunos disse que nunca mais se esquece de... E é, precisamente, esta é a areia dele. E este é ele, agora, no décimo primeiro ano, que me disse que tinha guardado em casa, num sítio muito específico, esta areia que, para ele, representou sempre a vontade de ir mais longe. E fiquei-se um pouco a pensar o quanto é importante os objetos e os símbolos que permanecem ao longo da nossa vida como professores, especialmente os gestos. A outra pequena história que eu vou contar tem a ver com mapas e com um sonho, que é... Eu gosto de mapas. E, no fundo, para representar um pouco os meus colegas e amigos, fiz o seguinte. Pedi a uma... Isto é um mapa do Porto, feito por alguém que eu conheço. E pedi a uma amiga e colega do colégio, que é professora de matemática, que também quis incluir aqui os professores e escolhi uma de matemática porque é a partir daqui que ela diz que, com os origamis, eu construí um pássaro a partir de um mapa. Foi uma forma, pronto, de querermos ir mais longe, de voar mais longe. Meia perdida, como sempre. Ok. Eu vou falar só agora de um pequeno pormenor, que é esta ideia do mundo num metro quadrado. Eu trouxe um metro e percebi que nós podemos ter um mundo num metro quadrado. Também percebi que a Simona mediu um metro. E fiquei um bocado a pensar se podia fazer isto ou não. Mas o mundo num metro quadrado é precisamente isto. É um mundo num metro quadrado. E o que é que eu também pensei? Que é neste metro quadrado, quando eu olho para o mundo, e vou fazer agora aqui uma espécie de exercício, uma espécie de holograma. Imaginem que isto é um mundo. E quando eu olho para este mundo, vejo assim. Nós estamos aqui. Eu vou fazer ao contrário. Portanto, vocês imaginem um mundo direito e eu vou fazer ao contrário. Nós estamos aqui. Porto. Portugal. E é curioso. Quando eu olho para o mundo, tenho alunos em Londres. A Inês e a Margarida, que são músicas. Tenho em São Petersburgo o Álvaro, que é também músico. Tenho na China o Miguel Pedro, que é um futuro jesuita. Estão a estudar para padre. Tenho a Filipa Monteiro, que é professora, que está em Timor. Tenho agora deste lado o Zé Furtado, nos Estados Unidos. E tenho a Irina, que é cientista também nos Estados Unidos. Tenho em Angola mais dois alunos. Por exemplo, a Rita, que está nas missões como voluntária. E, de repente, olhar assim para o mundo e perceber que um bocadinho de nós estar no mundo deixa-nos orgulhosos e perceber que o mundo pode ser também um abraço. Eu posso, quando eu abraço alguém, estou a misturar-me com outro mundo, com outra pessoa. Portanto, está tudo tão próximo. E eu penso que é um bocadinho isso, pensarmos que... Eu vou acabar com o filme, Ricardo, que é a melhor forma de terminar. Mas ainda não terminei. Mas é a melhor forma agora de perceberem aqui o que eu quero dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Foi assim que aprendi que o São Francisco da CIDADE é o padrónio dos animais, porque havia um gato no canto da pergunta. Acho que a Teresa já sabia que eu precisava de imagens. Esse olhar que tanto me marcou foi o mesmo que me ensinou a ver. A ver com tudo, a ver com as mãos, a ver sentindo, a ver cheirando, a ver ouvindo, a ver com o corpo todo e com tudo o que temos cá dentro. Acredito que o que experimentamos, o que vivemos, vai construir o nosso caminho e vai nos levar até onde queremos ir. Já não era só a luna quando descobriu os seus alunos de viagens. Percebi que tinha estado em Istambul, na Índia e em Marrocos e percebi o tanto que me tinha dado. Descobrimos os mesmos lugares, em tempos diferentes, e sabemos bem o que nos levou até lá. E quase que aposto que se pensarmos o que trouxemos de lá, então vamos encontrar as tais coincidências. Quando a encontrei, anos mais tarde, descalça na areia a ver o mar, conto-lhe que tinha juntado dinheiro para dar uma volta ao mundo, mas que em vez disso tinha comprado uma casa. Os seus olhos sorriram porque perceberam que eu precisava da raiz. Parece que esses seus olhos absorveram este tempo todo a beleza do mundo, de tudo o que viu, de tudo o que continua a ver. O mundo no meio de quadrado ou o mundo nos olhos de quem o sente verdadeiramente. Um dia deram-me uma frase, que eu tenho muito como minha, e que hoje lhe queria dar, que diz assim E sem saber que era impossível fazê-lo, chegou lá e fez. Acho que tem muito de si. Olá a todos. Para mim é um prazer estar a falar da professora Teresa Serra. Uma professora que desde muito novo tive a sorte de a ter como minha professora. O meu percurso no Colégio das Caldinhas foi extremamente fantástico porque tive a oportunidade de ter professores que nos ensinam um pouco mais daquilo que é a aprendizagem que não temos na escola, em termos leitivos. E a professora Teresa Serra em específico foi uma professora que sempre nos transmitiu as coisas de forma simples e as coisas de forma a que nós pudéssemos sonhar. E que isso hoje em dia, por vezes, na conjuntura em que vivemos, não é muito fácil. E recordo-me de uma fotografia que a professora nos deu quando eu terminei o meu ensino secundário, de uma viagem que ela fez. E que isso também era uma característica dela, que era falar-nos das viagens que ela fazia, mostrar-nos fotografias. E houve uma fotografia que ela nos entregou e que de facto me marcou imenso para aquilo que foi posteriormente o meu percurso académico e agora profissional. Foi uma fotografia que revela exatamente aquilo que a professora Teresa Serra é. Que é, aquilo que ela nos ensinou, aquilo que ela nos transmitiu como valores da vida, agora temos que ensinar. E eu não tenho dúvidas que ela, através da fotografia, o faça e transmita isso de forma fantástica. Olá, o meu nome é Diogo Martins, tenho 24 anos e sou finalista de ensina. Desde muito cedo cultivei a paixão pela arte, pela música e pelo cinema. Aprendi saxofone, pintei, desenhei, mas foram poucas as peripécias artísticas que me acompanharam até hoje. E foram também poucas as pessoas que me ensinaram a olhar para além do visível. Poucas pessoas como a professora Teresa Serra. Já com 10, 12 anos, partilhávamos conversas, livros de pintura e agendas de exposições dos corredores do colégio. Bom dia, haverás-te recordado as minhas palavras e haverás-te recordar daquela vez naquela aula em que nos apercebemos que éramos tão fortes por juntos admirarmos e amarmos o Divino nas suas mais diversas formas. Apesar da distância temporal e física, que hoje me separam da Teresa, continuo a cultivar detalhes. Talhei a minha vida numa aguarela de cores que pintam o meu dia-a-dia, dos meus doentes das enfermarias, a ciência dos meus livros e até das fotografias das mais inacreditáveis viagens. Mais de 10 anos passados, hoje represento 10 mil estudantes de medicina em Portugal e mais de 1 milhantes estudantes de medicina em todo o mundo. Muito obrigado, Teresa, pela complicidade e por me ensinares que por trás de um grande pintor haverá sempre uma grande tela. Obrigado. Beijinho. A maioria das pessoas confunde ensinar com educar. Ensinar é simples. A pessoa precisa apenas de saber aqui o que quer passar aos seus alunos. Mas educar é diferente. Para se educar, uma pessoa tem de ser aquilo que transmite. E a professora Teresa educou-me muito e de muitas formas diferentes. Especialmente neste início de secundário, perdi grande parte do meu contacto com o desenho. Porque uma coisa levou à outra. As disciplinas começaram a complicar, deixei de ter educação visual. E sem dar conta, comecei a perder esta parte de mim que é tão importante. Quando eu nas aulas, por alguma razão desenhava, as pessoas pediam-me para parar e para prestar atenção. E eu, claro, tinha que acontecer. Mas a professora Teresa percebeu que eu não me distraio enquanto desenho. Que antes, pelo contrário. Que o meu cérebro tem qualquer coisa que me faz despertar enquanto eu estou a desenhar. Sempre que me faz pensar naquilo que me rodeia e estar mais ativo. E então deixou-me desenhar nas suas aulas. E com esta pequena ação, ela salvou aquela minha paixão que estava a morrer. O meu percurso com a professora foi muito bom. Mas, acima de tudo, foi diferente. E diferente no sentido em que eu fui aluno dela quando era bastante mais novo e agora. E é engraçado ver como a nossa relação de aluno-professora, e mais do que isso, a nossa relação de amizade, foi mudando, foi crescendo e foi fortalecendo. E esta relação não surgiu simplesmente porque a professora chegava às aulas e editava a matéria. Surgiu porque a missão da professora é muito diferente disso. É não de fazer de nós os melhores alunos do mundo, mas o melhor de nós mesmos. E ensina-nos que, ao darmos o nosso melhor, de certa forma, todos e cada um de nós somos mesmo os melhores do mundo. E para terminar, queria dizer que todas as fotografias são da minha autoria. Tenho, faço um esforço para não publicar fotografias de alunos. Eu pedi só quatro alunos para dizer que vinha a fazer, vinha a representar aqui no TEDx, e disse só um bocadinho de tempo, isto foi um bocadinho mais, para, portanto, só lhes dei o mote e eles depois fizeram o resto. E queria só terminar, uma vez que aquela fotografia que foi que marcou alguns dos meus alunos, eu tenho hoje uma fotografia para vos oferecer. E então, podes trazer, Ana, por favor. E pensei, tal como fiz alguém... Deixa-me tirar. Então eu fiz o seguinte, pedi à Ana, ele antes foi combinado com a Ana, eu não sei quem é que vai ficar esta fotografia, então pedi para me dar só os números das pessoas que estão aqui, para não saber quem era, e escolhi sete números. Dos sete números, escolhi a partir daquelas palavrinhas que vocês têm que escrever, três características que vos definem. E então escolhi sete, e das sete escolhi uma. Por isso, ficou, calhar, o número 46. Quem tiver o número 46, pode ficar com esta fotografia, e espero que os façam também sonhar. E desculpem, tarde. Sério? Eu não sabia. Juro. Eu não sabia. É estranho que somos grandes amigas, mas por isso é que eu não queria mesmo saber o nome. E é curioso que há bocadinho a falar com a Maria, ela estava-me a dizer que trabalhou 46 horas, e disse, isso é o número mágico. E pronto, é isso. Não sabia, Verónica, que era isto. Desculpem, mas eu estou realmente bastante nervosa. Percebi agora com aquilo que vocês disseram, que é muito estranho. Eu não tenho medo da morte, mas estar aqui é chato. Desculpem. Desculpem. Eu sou melhor na imagem do que a falar. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.